Bom, amigos, hoje eu vou falar sobre o Grupo Velha Guarda. Esse Grupo Velha Guarda é o que promove as reuniões da Velha Guarda. É um grupo formado pelo Bocão e vários outros. O Bocão me falou que tem uns 10 nesse grupo, inclusive o Marcos da SAB, mas não tem nada, porque eu pensava que a SAB ajudava ou organizava alguma coisa disso, mas não, o Bocão falou que não, que são eles isoladamente que fazem isso. Pô, e é legal pra caramba, quem ainda não foi, rapaz, não perde. Teve uma agora há dias. Poxa, eles estão dizendo que foi maravilhoso. E não vai só coroa, não. Vai a rapaziada, vai também. E fica lá de boca aberta ouvindo o velho falar. É muito interessante que eu já fui, eu tive a oportunidade de eu também falar e todo mundo prestando atenção. Poxa, parecia uma sala de aula, compadre. Mas é interessante porque você paga alguma coisa pra ir, mas, pô, você tem alguma coisa em troca. Você quer chegar lá e encontrar alguma coisa pra comer, até pra beber, né? Eu não sei se a bebida, não recordo se a bebida tá no pacote, não sei. Mas eu acho que tá sim, eu acho que tá no pacote sim. E você paga, mas tu chega lá, pô, se tu ficar num bar aí numa esquina, ou num clube, ou qualquer coisa que você for, vai gastar muito mais, compadre. Chega lá, tu come à vontade. Eu fui uma feijoada que eu não aguentava mais comer. Que o meu cunhado de doco, que é baloeiro também, ele foi comigo e ele ficava me servindo toda hora, via. Era cerveja e feijoada. Pô, vou sair daqui bêbado e entupido. Aí eu tive que dar um tempo. Mas é muito bom, é muito bom. Vai que vocês não vão se arrepender, rapaz. Mas então é isso. Aí, não tem nada a ver com a SAB. São eles que organizam tudo. Tem uma trabalheira desgraçada. É muito boa vontade pra fazer isso. É muito trabalho, meu irmão.